DJ FLG é o brabo da puta Mato a voce, ei tomas o voce, toma pode caducar, pode caducar, dia ou de noite, ah, ah, você está Pode caducar, ah, pode caducar, dia ou de noite, ah, ah, você está Ei como essa poupança vai, toma 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 voce, toma 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 vai, toma, toma A CIDADE NO BRASIL